Olá Magos e Magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal. E dessa vez iremos falar sobre a grande batalha que está acontecendo, que já está se iniciando. E vai durar por um certo tempo a grande luta contra a Tríade. Um momento onde vai reunir os poderes de vários reinos contra um único reino, Spades. E tudo isso porque aquele reino possui diversos magos com poder demoníaco. E a gente vai falar como os magos de Clover vão conseguir lidar com tudo isso. Onde eles vão conseguir poder para enfrentar magos de nível 0 com poder demoníaco. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão. Seu gostei aí embaixo é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E também compartilhar esse vídeo com seus amigos que isso vai me ajudar demais. Agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, então, como a gente sabe, a Tríade está no centro da saga atual de Black Clover. Mas eles não são os únicos inimigos que o Aft e seus companheiros vão ter que enfrentar a partir de agora. Porque como a gente sabe, a Tríade lidera todo um reino. E a maior parte dos magos que estão lutando por eles possuem poder do outro mundo. Poder demoníaco. E como todos esses magos de Clover vão conseguir enfrentar um exército de discípulos da Tríade. Se todos os inimigos estão no nível 0 ou muito próximo a eles. E como a gente sabe, a maior parte dos magos de Clover não estão neste nível. Apenas os magos mais poderosos estão conseguindo atingir o nível 0. A maioria dos magos estão no nível 1. E como a gente sabe, o esquadrão que tem magos mais poderosos atualmente são os touros. E nem mesmo eles tem todos os magos no nível 0. Isso sem contar o nível arcano que é necessário o poder sombrio para conseguir lidar diretamente com a Tríade. E aí, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer uma solução para tudo isso. Como o Asta e também, principalmente, o Knight. Podem conseguir transformar os magos do reino de Clover em magos de nível sombrio. Ou pelo menos ajudar com que eles amplifiquem seus próprios poderes para chegar no nível 0. Fazendo exatamente a mesma coisa que a Tríade está fazendo para fortalecer os seus magos. E sim, isso é muito mais do que possível. Como a gente sabe, a Tríade possui os magos mais poderosos. E a gente viu que estes magos foram fortes o suficiente para vencer, por exemplo, o Alvorecer Dourado. Que é um esquadrão extremamente conhecido do reino de Clover que todo mundo confia no seu poder. Apenas dois magos de nível 0 com poder sombrio que possuem um poder demoníaco. Foi o necessário para vencer todo aquele esquadrão que só foram parados porque o Yuno surgiu ali. E como a gente sabe, existem vários outros magos que também possuem este poder. Nem todos possuem exatamente o mesmo nível de porcentagem. Mas pelo que o mangá indicou para a gente, os mais fracos possuem 5% do poder do outro mundo. E como a gente viu, estes mais fracos aparentemente já eram fortes o suficiente para conseguir comandar diversas missões pela Tríade. Pelo reino de espadas. Inclusive na grande zona mágica. E como a gente sabe, atualmente os magos mais fortes estão todos reunidos em um só lugar. Todos os capitães estão reunidos. E como o Yuno mesmo falou. A Tríade aparentemente individualmente é mais forte do que um capitão de Clover. E aparentemente. Eles são mais poderosos do que todos os capitães. E a gente realmente sabe disso. E a gente sabe o motivo disso. Tudo isso é porque eles possuem um poder do outro mundo. Um poder demoníaco. E a gente volta neste momento. Para a grande batalha entre Vanik e seus discípulos contra o reino de Hurt. Mesmo assim também vimos que eles eram fortes o suficiente para vencer os guardiões espirituais do reino de Hurt. E não é só isso. Eles mesmos disseram que eles tem tanto poder assim. Porque a Vanik compartilhou o seu poder demoníaco com eles. Assim como eles fazem com todos os reinos. Os discípulos demoníacos da Tríade. Eles não possuem os seus próprios demônios. Eles não tem o seu próprio portal conectado a um demônio. Não. Apenas a Tríade possui essa grande ligação. E eles então compartilham o seu próprio poder com os seus seguidores. Eles dão parte. Uma pequena porcentagem do poder demoníaco. Para que os seguidores consigam utilizar estes poderes. Para enfrentar as suas próprias lutas. Para enfrentar as suas próprias batalhas. E a gente viu que os da Vanik eles eram quem mais tinha poder demoníaco ao seu lado. E por isso eles talvez fossem os mais poderosos. Porque foram os que mais receberam poderes. A gente viu que a luta deles foi de alto nível. E eles praticamente eram capazes de vencer o reino de Hurt inteiro sozinhos. Eles causaram juntos uma enorme destruição naquele reino. A mesma coisa aconteceu em Clover. Dois discípulos do Zenon foi o suficiente para vencer todo o Alvorecer Dourado. E destruir todo o quartel daquele esquadrão. E a gente também viu... Bem, a gente não viu os discípulos do Dante. Mas a gente sabe que possivelmente ele também possui. E que ele compartilha poder com todo o seu reino. Porque a gente viu também. Durante a menção do membro misterioso dos touros que estava no reino de Spades. Víamos membros magos daquele reino andando por ali. E eles diziam que se juntaram. Que começaram a seguir a Tríade. Porque eles queriam receber parte daquele poder. E naquele momento já recebiam. Ou seja, todos os magos de alto rank do reino de Spades. Eles possuem parte do poder demoníaco. Parte do poder cedido pela Tríade para eles. Eles não são discípulos de alto nível que conseguem uma alta porcentagem. Mas ao mesmo tempo no mínimo 5% do poder do outro mundo eles recebem. E isso foi dito pelo próprio discípulo do Dante. E agora se a gente parar um pouco para pensar. Não temos magos o suficiente para conseguir enfrentar todos eles. Porque seria um exército gigantesco. Como a gente sabe um membro de nível 0 é capaz de vencer vários de 5% de poder. Isso a gente viu com o próprio Asta que chegou ali e venceu vários com apenas um único movimento. Eles não tinham poder demoníaco. Mas o seu líder tinha. E ele venceu com apenas um golpe. E agora se a gente parar para pensar. Existem poucos magos que tem o mesmo nível que o Asta possui atualmente. Temos aqueles que treinaram no Reino de Shirt e os Capitães. Obviamente os Capitães devem ser mostrados com um poder incrivelmente alto agora. Afinal também ficaram 6 meses treinando. Mas mesmo assim a maioria dos magos que vão ter que ir para a linha de frente e enfrentar o Reino de Espadas. Não tem poder o suficiente para lidar diretamente com os membros da Tríade. E seria aí então que o Asta e também o Knight podem entrar. Afinal como a gente sabe o Dante, o Zenon e a Vannic. Eles não tem 100% do poder demoníaco ao seu lado não. Eles não são nem mesmo receptáculos reais. Mas como a gente sabe o Knight e o Asta tem um poder equivalente ao deles. E pode fazer a mesma coisa. Ajudar os membros de Clover se fortalecer. Compartilhando parte do seu poder demoníaco para amplificar a força das magias individuais. Como a gente sabe o Knight já deve ter capacidade de fazer isso. O Dante, a Vannic e o Zenon eles conseguem porque eles tem acordos com seus demônios. Ou seja, eles estão trabalhando juntos lado a lado. E o Knight aparentemente ele é amigo do dele. Ele conseguiu entender e conseguiu dominar completamente seu poder. O que indica que ele também é capaz de fazer a mesma coisa que a Tríade. E a partir de agora a gente está vendo que o Knight vai ensinar para o Asta como dominar o seu próprio poder. E possivelmente vai propor algo assim para ele. Porque o Knight mesmo disse que o Asta sozinho não seria capaz de vencer toda a Tríade. Porque fora os líderes ainda tem um grupo gigantesco de magos. E eu acho que ele vai propor para o Asta compartilhar os seus poderes demoníacos com todos de Clover. Não todo o reino, mas sim todos aqueles que vão entrar na linha de frente. Para enfrentar o reino de espadas e para conseguir lidar com os magos sombrios. E a partir daí isso também deve aumentar os poderes daqueles que vão para a linha de frente. Os capitães, a Noelle e o Yuno. Afinal para vencer a Tríade e para enfrentar os líderes de espadas. Vai ser necessário alguém de nível arcano, alguém de nível sombrio. Como a gente sabe, a própria Loro Petka falou que não adianta ser um mago extremamente poderoso. Que não adianta ter o poder de um espírito elemental ao seu lado, não. Para vencer um mago de nível arcano. Para vencer um mago que possui um poder de um demônio dentro de si. Alguém como a Tríade. É necessário uma magia de nível arcana também. Uma magia de nível sombrio. Mas agora se o Asta compartilhar o poder deles. Eles aparentemente por um curto espaço de tempo também vão ter um nível sombrio. Um poder sombrio. Afinal este poder é definido pelo poder do outro mundo. O nível arcano e o nível sombrio como a gente já entendeu. É basicamente a interferência do outro mundo nas magias de um mago. São magias que acabam interferindo no limite dos poderes dos magos. E basicamente se o Asta compartilhar o seu poder demoníaco. Ele fará com que outros magos também consigam ultrapassar esse limite. Vale lembrar que o Asta e o Knight compartilharem os seus poderes. Mas não vai ser necessariamente que eles vão estar compartilhando da antimagia a magia de sombras. Não, não significa isso. Até porque a Vannica compartilhou a magia da medícula. O poder da medícula. E mesmo assim ninguém utilizava a magia de maldição. Todos continuaram usando as suas próprias magias. Mas eles tiveram o seu poder muito amplificado por causa do poder do outro mundo. Eles não se tornam usuários de poder de demônio. Mas sim tem o poder fortalecido com a mana do outro mundo. Basicamente não é necessariamente o poder mágico que é compartilhado. Mas sim a mana. O poder da mana que é compartilhada. Também não podemos esquecer que vai ter um limite para os magos conseguirem receber esse poder. Possivelmente os membros do Alvorecer e dos outros esquadrões devem ficar limitados a cerca de 5%. Talvez um pouco menos. E aí os magos de alto nível como Yuna, Noelle e os capitães. Devem chegar a mais ou menos 10, 15% do poder que vão receber do Knight e também do Asta. Assim a própria magia deles já vai ser muito fortalecida. E eles também vão ter neste estágio um poder arcano. Talvez um poder arcano passageiro. Afinal como a gente viu. A Vannica foi capaz de remover os poderes demoníacos dos seus discípulos. E a partir deste ponto. O Vueg, os chifres que eles possuíam do poder do outro mundo sumiu completamente. Então era um poder demoníaco passageiro. Afinal eles não eram receptáculos reais. E a mesma coisa pode acontecer em Clover a partir de agora. A gente pode ver vários magos recebendo este poder de Asta e também de Knight. E tudo isso para a grande batalha final. Onde vários magos de nível arcano surgiriam. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço e tchau.